Esse aqui não é de verdade, mas quando o nosso pet fica doentinho, o coração aperta e aí precisa de tratamento. Onde procurar? Pois aqui na Petstock tem farmácia veterinária, não é isso, Aline? Isso mesmo. E tem todo tipo de medicamento que a gente precisa, Aline? Tem. Vermífugos, antibióticos, anti-inflamatórios. Específicos para o animal, não é isso? Sim. É muito mais importante a gente dar específico para o animal. Agora, Aline, vamos falar um pouquinho sobre coleiras que você separou para a gente. Existem diferentes coleiras especiais, é isso? Existe. Explica para a gente como que funciona essa aqui, por exemplo. Essa coleira é uma coleira importada da marca K9, né? Ela é para adestramento. Antigamente, ou até hoje em dia, é usada ainda aquelas coleiras de ferro que machucam. Então essa marca, ela fez testes com animais que usavam, que era adestrado com esses tipos de... De coleira que machucam, né? É. E aí lançaram essa nova tecnologia que não machuca o animal, então traz conforto para o animal. E essa aqui, Aline? Essa aqui é da marca Fairplast, que é uma marca italiana, que ela faz vários testes com o tecido antes de lançar no mercado, né? Então você pode passear com o seu animal tranquilamente. E isso aqui é o quê? E essa é a marca da Z-Dog, que também é uma ótima coleira, que também traz o conforto e segurança para o dono na hora do passeio. É isso aí. E aqui na Petstock, além de tudo isso, você vai encontrar produtos infinitos para o seu pet sair cheiroso, gostoso, limpinho e muito bem tratado, com o carinho que você merece. São duas unidades para você. Hoje nós estamos gravando onde, Aline? Na General Glicério 4738. E tem mais um endereço para você na Avenida Nossa Senhora da Paz. E qual é o telefone dessa loja aqui? 32314899. Petstock. Cuidando do seu bichinho com todo o carinho que você e ele merecem.